Música Olá! Escola dos Servidores do Poder Judiciário completa 8 anos de atuação. Você vai ver a importância do trabalho realizado neste período para a qualificação profissional. E tem ainda! Estão abertas as inscrições na Justiça Estadual para o cadastro de entidades que queiram receber recursos de penas pecuniárias. A partir de agora, na TV.Jus. Música Juizado Volante Ambiental e Núcleo de Execuções Penais de Cuiabá e Vazegrande cadastram entidades públicas ou privadas com finalidade social. E que tenham interesse em receber recursos dos pagamentos de penas pecuniárias. As inscrições vão até 4 de maio. Para que instituições sem fins lucrativos como esta, localizada em Vazegrande e que atende cerca de 3 mil crianças, possam receber recursos financeiros do Poder Judiciário, é preciso que elas sejam cadastradas. E para isso, as instituições precisam atender alguns requisitos. Em Cuiabá e Vazegrande, as entidades que quiserem cadastrar conosco, deverão ter mais de um ano de funcionamento. Deverão também ter sede própria na comarca, aqui em Cuiabá ou em Vazegrande. Deverão desenvolver trabalhos, atividades, nas áreas de caráter social e também da assistência social. Deve ser entidades que recebam nossos clientes, que são os recuperandos, na busca da prestação de serviço à comunidade. Elas devem atuar também diretamente na execução penal, assistência à responsabilização e também assistência às vítimas de crimes e prevenção à criminalidade. São essas entidades. O magistrado ainda explica que as entidades são fiscalizadas e prestam conta. Teremos dia 4 de abril a 4 de maio o tempo para se cadastrar. Depois disso, as entidades haverão de apresentar projetos e também vamos dar todo o apoio, vamos ensinar a fazer os projetos para que essas entidades sejam beneficiadas com os valores desse montante. O Juizado Volante Ambiental também destina recursos financeiros arrecadados com as prestações pecuniárias. Recentemente, o Parque Infantil do Mãe Bonifácia foi reformado pelo Juvan em parceria com o governo do Estado. Para receber os recursos das multas pecuniárias do Juizado Volante Ambiental, o interessado deve fazer o cadastro aqui na própria unidade, que fica no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Caravana da Saúde do programa Bem Viver do Tribunal de Justiça chega às comarcas de Sinop Sorriso. Os detalhes com a repórter Marcela Lírio. Nos dias 5 e 6 de abril, os servidores da comarca de Sinop vão receber atendimento médico, odontológico e realizar exames de sangue. Já no dia 7, vai ser a vez da comarca de Sorriso receber os atendimentos da Caravana da Saúde. Também faz parte das atividades ofertadas, palestras educativas sobre saúde financeira, hipertensão arterial e diabetes. Marcela Lírio para a TV.jus. E veja depois do intervalo a importância da Escola dos Servidores da Justiça Mato Grossense para o aperfeiçoamento do trabalho. A gente volta em instantes. Neste mês de abril, a Escola dos Servidores completa 8 anos de fundação. Durante esse período, já capacitou milhares de servidores de todo o Estado, com a realização de cursos presenciais e à distância. Veja a importância dessa iniciativa na reportagem de Sandra Rocha. Aqui conhecimento é a palavra de ordem. Por isso, o Poder Judiciário não mede esforços e investe na capacitação dos servidores com profissionais de renome. Eu viajo todo o Brasil, efetivamente todos os estados do Brasil. A gente tem na Fundação Getúlio Vargas esses convênios com a magistratura, aulas para juízes. E poderia dizer que há um diferencial muito interessante aqui com essa escola, com a organização física mesmo, com a infraestrutura. E com a capacitação da diretoria da escola, por exemplo, na preocupação com a grade, com as disciplinas. A escola funciona de manhã, à tarde e à noite, inclusive aos finais de semana. Durante esses oito anos, foram realizados mais de 1.500 eventos, entre cursos, pós-graduações e palestras, contando com aproximadamente 40 mil participantes. Já fiz vários cursos na escola de servidores, achei todos relevantes para a minha profissão e serviram muito para o andamento dos trabalhos que eu desenvolvi dentro do tribunal. A escola dos servidores ganhou destaque nacional duas vezes. A primeira, pela criação do curso Malorte Digital, que inclusive foi cedido para o CNJ e hoje é utilizado por todos os tribunais de justiça do país. E o outro reconhecimento foi pelo curso de metodologia à ordem, que foi desenvolvido na modalidade EAD. E por falar em educação à distância, esse tipo de ensino tem crescido bastante. A escola começou com EAD em 2008 e de lá para cá, quase 6 mil alunos fizeram a capacitação. O curso à distância você vai lá, se utiliza do seu tempo livre e recebe ali, cumpre a carga horária, a agenda, o programa que está previsto. E isso assim, contribui para que você de fato busque se capacitar sempre. O curso à distância é uma tendência mundial. É possível estudar em casa ou no trabalho, a qualquer hora do dia. Isso economiza tempo, dinheiro e facilita muito a vida, principalmente de quem mora no interior, que não precisa se deslocar até a capital somente para estudar. Até porque nós temos comarcas a mais de mil quilômetros de distância aqui da capital. Para nós que estamos aqui na capital, é simples, é fácil ter acesso a vários tipos de treinamento. Mas uma pessoa que mora em Juína, que mora em Blas Norte, lugares bem longe, eles não têm essa facilidade e nem oportunidade que nós na capital temos. Então eu acho muito importante, os nossos cursos são super bem aceitos. O local abriga ainda a Escola Superior da Magistratura, onde juízes e desembargadores também têm a oportunidade de se especializar. O direito, ele muda, né? Sempre, está sempre mudando, tem sempre uma coisa nova para a gente saber. E quem entra para a área do direito não para de estudar nunca. Somos eternos estudantes, aprendemos a todo dia. Então eu acho que não tem como nós pensarmos numa carreira jurídica sem nós associarmos ao estudo. É uma grande conquista para o Poder Judiciário Mato Grossense. Nós temos uma escola com profissionais de alto gabarito para podermos fazer nossas reciclagens, para sempre podermos estarmos atualizados e prestar um serviço de qualidade para toda a população. A escola tem um cunho extremamente valoroso, que é você pegar um servidor bom e torná-lo melhor ainda, como? Qualificando, explorando as suas virtudes, tornando-se um servidor mais bem capacitado, mais bem informado, mais bem trabalhado, elaborado. E assim ganha não só a administração, mas como toda a sociedade. E a TV.jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho